Então, gente, confirmou agora, bomba no Flamengo, melou negociação sobre Fabrício Bruno, Flamundi, que história é essa? Pois é, meus amigos, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero só pedir a sua ajuda, é de graça, não paga nada. Pedi você que não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos que nós colocarmos por aqui, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora Flamengar, bora falar de Mengão. Então, vamos que vamos, então, vou começar falando dessa bomba, né, cara, que aí explodiu no Flamengo nessa quarta-feira, que é a negociação de Fabrício Bruno junto ao West Ham. Até porque já foi dado como certo a negociação por 12 milhões de euros, mais 1 milhão e meio de euros por metas batidas, só se falaram nisso, o jogador foi preservado no jogo de anteontem, que o Flamengo venceu milionários por 3x0 no Maracanã, só que houve uma certa paralisação na negociação. Então, como assim, Flamundi, me explica melhor, vou te explicar, gente, acontece o seguinte, os números que o West Ham ofereceu ao Flamengo, tudo ok, tudo beleza, tudo maravilhoso. O Flamengo simplesmente não gostou, amou dos números de 12 milhões, mais 1,5 milhões em metas batidas. Só que, na hora que foi assinar, a parte que cabe ao Fabrício Bruno, ele não gostou do salário, isso mesmo, amigo, o salário que colocaram ao Fabrício Bruno, ele se sentiu aí desprestigiado, desvalorizado e disse que não é um salário para um jogador da Europa, né? Dizem que, não vazou o salário, mas dizem que o salário dele pouco aumentou do Flamengo, né? Ele que ganha no Flamengo na faixa dos 700 mil reais por mês, ia ganhar ali na casa dos 900 mil, e ele tá querendo ganhar 1 milhão e meio. Enfim, cara, eu acho que vai se resolver, as reuniões continuam, o dirigente do West Ham está no Brasil, inclusive, ele foi até São Paulo também olhar um jogador do Palmeiras, que não rolou, mas, de qualquer forma, estão conversando com o Flamengo aí, acredito que vão chegar a um denominador comum, até porque o Fabrício Bruno quer muito jogar na Europa. Então, se ele der uma segurada, eu acho que é questão de negociação, até porque eu acredito que se oferecer ele o mesmo tanto que ele ganha no Flamengo, ele vai, né, cara? Carimbo de Premier League, ele já queria ter ido, enfim. Eu acho que ele tá por cima da carne seca no momento. Está se negociando. Vou mudar de assunto, vou falar de Bruno Spindol, cara, porque o Bruno Spindol estava lá na Suíça participando de um workshop lá, né? Um curso da FIFA em gestão no esporte, ele voltou pra assistir o jogo Flamengo e Milionários. Agora ele já voltou pra lá e vai voltar pra assistir Flamengo e Vasco. Eu tô entendendo, esse cartão corporativo do Flamengo tem como mandar pra mim, não? Ué, não tô entendendo, não. É bagunça? Aí quer dizer, o cara pode ir lá pra Suíça. Ah, vou assistir Flamengo e Milionários, vem pro Brasil. Aí eu volto pra Suíça. Ah, vou assistir Flamengo e Vasco, eu volto pro Brasil. Tá fácil. Tá sim, então. Legal. Legal. O cartão corporativo do Flamengo tá igual o cartão de político. Que é esse cartão corporativo de político. Não é um pai, é uma mãe. Cara, eu quando ouvi essa notícia aí, achei estranho, tá? No mínimo estranho, cara. No mínimo estranho. Que negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quem paga a conta é o Flamengo, então... Estranho, tá? Gente, comente aí. Agora eu fiquei curioso. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham normal? É o cara... Usa o cartão corporativo de Flamengo, mas lá no Suíça. Ah, então eu vou voltar porque eu tenho que assistir Flamengo e Vasco. Ah, eu vou lá. Vou voltar porque eu tenho que assistir Flamengo e... Eu acho estranho. Comente aí se você acha estranho essa parada aí. Uma coisa que eu acho estranho. Que você... Eu tenho certeza que você está achando estranho também. É a má fase de hoje em André Arrascaeta, né, cara? O nosso camisa 14 aí. São 11 jogos que não faz um gol. 11 jogos que não dá um passe pra gol. E... Rapaz, tudo bem, né? Deu o carrinho, correu, suou. Mas ele é pago pra fazer gol, né? Ele é pago pra dar passe pra gol. E... Tá complicado. Tá complicado a vida aí do Arrascaeta, né, cara? Então, assim, com isso o Flamengo tá de olho no Thiago Alcântara. Cara, isso mesmo. Thiago Alcântara, filho do Marzinho. Campeão mundial em 1994. E... Tem uma situação lá do Girona. Que o Girona também tá de olho no jogador. Cara, a questão do Thiago é o seguinte. Em questão de qualidade. Ele é um dos melhores meias do mundo. Sem exagero. Em questão de qualidade. Ele é um dos melhores meias do mundo. Só que o cara é bichado, cara. Bichado. Só pra você ter uma ideia. Nos últimos três anos. Nos últimos três anos. O Thiago ficou machucado um ano e três meses. É como assim... Não tem como, cara. O cara ficou... Quase... Um ano e três meses, três meses, nove meses. 450 dias parados. Em três anos. Um ano e três meses parado. Bichado. E isso aí, cara... Detalhe. Lá... Tudo é pertinho. O cara tá no Rio de Janeiro. Vão jogar lá no Amazonas. Aí tá aqui, Ceará. Volta direto pro Belo Horizonte. Assistiu Brasília. É... Tem um desgaste. Tem um desgaste. Lá, só tapete. Aqui, meu amigo, é... Que nem esse jogo Flamengo-Atleta-Guaniense. Lá tinha boi, mano. Tinha boi e vaca antes do jogo. 50 minutos antes do jogo. E tirou o boi. Tirou as vacas e as bostas dos boi, cara. Campeão brasileiro. Mano, então assim... Eu... Cara... O Thiago, muito bom, cara. Mas o salário que vai ter... Enfim, eu não sei se o custo-benefício é legal, não. Porque eu não sei se... Assim... Eu não sei se ele conseguiria jogar aqui. Porque ele é bichado, mano. O cara é bichado. Ele é de cristal. Ele não é de vidro. Ele é de cristal. Ele é cristalzinho. Né? Mas, de qualquer forma, o Flamengo tá de olho. Eu acho que o Flamengo tem que precaver. Tem que fazer um contrato de produtividade. Alguma coisa. Embora ele... Né? Ele tá preferido ficar no Girona. Porque ele tá na Europa. O salário que ele vai ganhar é muito maior. Porque a moeda é euro. Enfim, cara. O Girona fez uma boa campanha. Se eu não me engano, tá na Champions League, né? Na próxima, a Champions League. Então, isso também é um atrativo pro jogador. Mas... Sei não, cara. Eu... Eu tenho minhas dúvidas com o Thiago Alcântara. Cara, eu preciso da sua ajuda, né? O que você acha de Thiago Alcântara no Flamengo? Você acha que vale o risco? Ou deixa ele ser feliz lá no Girona? Pra encerrar o vídeo, não tão menos importante, eu vou falar de Mishael. Porque tem muitas pessoas aí com dúvidas se Mishael vem pro Flamengo ou não. Porque houve uma reunião do empresário do Mishael com o Cruzeiro. Então, gente, calma. O empresário do Mishael é o mesmo empresário do... Do rapaz, obviamente fugiu agora. Do jogador do Cruzeiro, né? Que na verdade é do Auilau, que tá emprestado ao Cruzeiro. É esse o nome dele agora? Gente! Quem que é isso também? Cinco horas, dezoito minutos da manhã também. Fugiu o nome aqui. Eu sempre sei o nome do cara. É do Matheus Pereira. A minha cola me ajudou aqui, ó. Matheus Pereira. O mesmo empresário do Mishael, o mesmo empresário do Matheus Pereira. Então, como o Cruzeiro está comprando o Matheus Pereira, sim, eles se uniram. Mas não tem nada a ver com o Mishael. Ou mesmo se tiver a ver também com o Mishael. Porque eles estão reforçando bem o time. Então, pode acontecer também. Só que nessa questão, o Mishael tem um contrato verbal com o Marcos Braz. Cara, o Mishael, ele quer voltar pro Flamengo. O Mishael é o seguinte. Ele só não volta pro Flamengo se o Flamengo não quiser ele. O Flamengo não quiser ele, irmão. E o Flamengo quer, sim, o Mishael. Principalmente agora, que ele tá jogando pelo lado direito ali, né? Então, se eu não me engano, sexta-feira ou sábado, vai ter uma reunião de Marcos Braz com o empresário também do Mishael. Então, bora aguardar e torcer. Você tá esperançoso e quer ver novamente o Mishael no Mengão? Ou não? Comente, se inscreve no canal, deixa o teu like. É de graça, não paga nada. Um beijo. Mengão é show. Mas Deus... Deus é mais. Tamo junto na ação.